A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dior, hoje começámos a construir um burbuletário. Já não me lembro quem deva a ideia e não me parece que vai correr bem. O ambiente está pesado desde ontem. Desde tarde. Frio para agosto. Mais esta bonita faz calor. Tínhamos de fazer uma festa. Falta aqui um dancing. Para tirar a roupa. Estica, estica. 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 Estás a puxar muito, olha aqui. Não, não está, não está. Ele vai lá que foi. O que é que vamos fazer? Queremos passar alguma informação importante. Um aviso para toda a população dos arredores à com a praga do 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 do